Abertura 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 brilha mulata, como se por fosse um trio, como um traço, um fino fio, no espaço celesteiro da elétrica cultura, Deus me faça brasileiro, criador e criatura, um documento da raça, pela graça da mistura, do meu corpo em movimento, as três graças do Brasil, tem a gorda por rio, serenatas no Brasil, eu serei três serenatas, um meu coração febril, e a outra é o coração dilata, e a terceira é quando eu crio na canção, desafio, entre o abraço do parceiro e um pedaço de amadura, Deus me faça brasileiro, criador e criatura, do documento da raça, pela graça da mistura, do meu corpo em movimento, as três graças do Brasil, tem a gorda por rio, raiá, 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 Se alguém nasce o mundo inteiro de Amélia Toramice Tinha em vida a Carolina e os mistérios de Clarice Se teu nome é Principia, Marina Vandor Maria Só faria melodia com a beleza das meninas Quando o povo brasileiro, rio-mineiro e na risada Clementina, contegueiro, restaurando a patucada Muito além de um quarto escuro, nos olhos da namorada Eu sonhava com o futuro das meninas do Brasil Deus me faça, brasileiro, criador, criatura O documento da raça, pela graça Da mistura do meu corpo em movimento As três graças do Brasil Tem a cor da formuzura As três graças do Brasil Tem a cor da formuzura Vai, 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 vai Não podemos deixar de homenagear o nosso grande mestre, que nos deixou há tão pouco tempo. Vai minha tristeza, me diz a ela que sem ela não pode ser, diz-lhe uma prece que ela regressa, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, realidade, sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e ela encolhida que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a matar no mar, do que os peixinhos que dá em sua boca. Eu sou de um país machado de Assis, de lá dos sertões eu sou Guimarães. Divina é o Dom, Bandeira e Drummond, Darcy e Antônio, Anísio e Afrânio. Amado e o Baldo, sou mesmo um baiano, maldito e eterno, boca do inferno. Eu sou Castro Alves, até sou Gonçalves, um pernambucano, Gilberto e Ariano. Um ser paulistano, sou o São de Andrade. Eu mudo de Alcunha, Euclides da Cunha, José de Alencar. A chama está viva, eu sou patativa. E sou do Rio Grande, do Norte contudo, antigo e cascudo, piano e fortíssimo. Quintana e velhíssimo também sou do Sul e sou dos auspícios, sou Rubem Vinícius. O Rio e o Céu, Clarice, Raquel, dos Anjos, de Campos, Augusto, São Tantos. Conforme o sotaque, Olavo Bilac, sou pedra e pau, eu sou João Cabral. Dois dedos de prosa, eu sou Rui Barbosa, poeta, poesia, de uma academia chamada Brasil. Felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha, é uma colina, qualquer lugar que se ilumina. Quando a gente quer amar, se a vida fosse trabalhar nessa oficina, Fazer menino ou menina é difícil maracar, virtude e vício, libertade e precipício, Fazer pão, fazer comício, fazer gome e namorar. Se a vida fosse o meu desejo, dar um beijo em teu sorriso, sem cansaço, E o portão do paraíso é teu abraço. Felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha, é uma colina, qualquer lugar que se ilumina. Quando a gente quer amar, não lendo espaço entre o pão e a poesia, Entre o que era e o não queria, entre a terra e o luar. Não é na guerra, nem saudade, nem futuro, é o amor no pé do mundo. Sem ninguém policiar, é a faculdade de sonhar, é a poesia. Que precipita quando eu paro de pensar, Pensar na luta desigual, na força bruta, Meu amor que te maltrata, entre o almoço e o jantar. Felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha, é uma colina, qualquer lugar que se ilumina. Quando a gente quer amar, num lindo espaço entre a fruta e o caroço. Quando a gente quer amar, num lindo espaço entre a fruta e o caroço. Que destraga o teu olhar, não é na guerra, nem saudade, nem futuro. É o amor do pé do cu, sem ninguém policiar E como doce não esquece a tamarina Essa beleza sozinha, quando a outra começar Vai ser bem feito nosso amor daquele jeito Nesse dia é feriado, não precisa trabalhar Pra não dizer que eu não falei da fantasia Que acaricia o pensamento popular O amor que fica, entre a falha e a tua boca Nem a palavra mais louca consegue significar Felicidade Aplausos 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 Eu também quero beijar Na perimbarina daquela gula Eu também quero beijar O balão tá pegando os adinjará Eu também quero beijar Eu sou a boa, eu sou a minha cabeça Não posso beijar Eu sou a boa, eu sou a minha cabeça Eu sou a boa, eu sou a minha cabeça Eu também quero beijar Eu também quero beijar Vamos festejar a palma da mão, todo mundo! 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 Eu também quero beijar Eu também quero beijar Na perimbarina daquela gula Eu também quero beijar O balão tá pegando os adinjará Eu também quero beijar Beijo a flor, mas a flor que eu desejo eu não posso beijar Ai amor, a jacua, a jacua, a jacua, a via Meu cheiro é o maquiê-lo Do barco, do barco, do barco, do barco, do barco, do barco O mundo inteiro, a jacua, a jacua, a jacua, a via Mestrejo Música Música Atravessei os sete mares e pontos do sul do Paris Por onde até você me dava vida Foi uma verdade, mas a natureza Essa coisa acesa que eu vivi em ti Não acredito que tudo funciona Foi bonito agora que vocês ouvi vocês Atravessei os sete mares e pontos do sul do Paris Por onde até você me dava vida Foi uma verdade, mas a natureza Essa coisa acesa que eu vivi em ti Não acredito nem que ninguém chora Foi bonito agora que você resolvi Chega, nego, 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 para Chega nego 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 Tudo que me dá cego É assim Chega nego 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 Chega nego nego Chega nego 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 Venha em mim Por sete mares e por todos os lugares Por um canto e você me dava linda Foi uma idade, mas a natureza Essa coisa acesa que eu te vejo em ti Não acredito, nenhum mundo chora Foi bonito agora que vocês ouviram Como é que é? Faz a vencer Por sete mares e por todos os lugares Por um canto e você me dava linda Foi uma idade, mas a natureza Essa coisa acesa que eu te vejo em ti Não acredito, nenhum mundo chora Foi uma idade, mas a natureza Essa coisa acesa que eu te vejo em ti Chega, nego, 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 para Chega, nego, 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 nego Para mim, para mim Por um canto e você me dava cego É assim, meu Deus Chega, nego, 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 nego Chega, nego, 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 nego Chega, nego, 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 nego Para mim, para mim Tudo que me dá cego É assim Chega, nego, 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 nego É assim Por um canto e você me dava linda Por um canto e você me dava linda Por um canto e você me dava linda Obrigado. Para libertar meu coração Eu quero muito mais Que o som da marcha aberta Eu quero novo Que o bloco Que a continha Não quero oito nem De oitenta Eu quero o bloco do prazer Eu quero ser Semandarim gerando Gasolina A vida fruta o meu Jack Assim como o caqui Na boca das meninas E a vida A casa é contamina Por aí Para uma lance velha Eu quero muito mais Mais Que a camisa Mas eu me amei Doitenta caras Eu quero muito mais Mais Que a camisa E essa casa Vai cruzeir Meu amor Eu quero muito mais Eu quero muito mais Bom fogo pro pericámode Correio Se a casa Desenvolvando Acontecer Não me canse Fazendo tudo Boa Se preciso for meu amor O mundo voa Mas me paga Uma notícia Bom fogo Queiro Doe Tomar ligeiro A mensagem Essa mensagem é amor Pra dormir Eu aqui vou ficar perto Já pra espantar Essa tristeza Com certeza Vamos, nós vamos morrer Nesse caso eu me encontro Por estas linhas A que ponto quer chegar Meu coração O que mais gosta Vocês vão me ser e assim A melhor razão A melhor razão A melhor razão A melhor razão Amém. Abra a porta e a janela, de beber o sol nascer, eu sou um pássaro e vivo aguando, vivo aguando, sem nunca mais parar. Ai ai, ai ai saudade, não venha me matar, me chamar, enquanto morre a vaca, me chamar, enquanto morre a vaca, me chamar. Enquanto morre a vaca. Enquanto morre a vaca. Música Eu ia me chamar, 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 eu ia me chamar. Abre a porta, todo mundo. Abre a porta e a janela, emendê o sol nascer. Abra a porta e a janela E bem ver o sol nascer Que vivo a boa do Que vivo a boa do Sem nunca mais parar Pai, ai, ai Não venha me matar Pai, ai, ai Não venha me matar Pai, ai, ai Não venha me matar Não pera de barra, guaiar E lidarei, lidarei Preta, preta, preciar Preta, preta, preciar Preta, preta, preciar Preta, preta, preciar Preta, 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 pre Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto